Ah cara, a gente perdeu o fio daquela hora, começamos a cair em uns fios muito zoados, velho. Mas o último game era do amor, esse é o da digestão, né, velho? Ah, não. Quantos quilômetros tem o teu intestino, pra saber quantos game vai durar? Cara, não sei, eu tô com sono. Pra calcular a altura do intestino, é altura vezes três. Ah, porra, então não tem papo de seis metros no intestino, então. Bom, de altura, tu não tem dois metros. É que aí, tem um metro do intestino. Cara, mas eu tô mal, velho. Bateu o sono fora de base aqui, mano. Claro, se a corda é muito maluco aqui. Ah, mano. Fez sua jogada plástica na pérola, mano. Construiu três rounds, velho. Caralho. Mano, agora tu transcendeu, velho. Mano, você é louco de dois rounds aqui, eu volto garoto, velho. Não tô vendo nada. Ah... Ainda bem. Gosto que eu não atirou. Ah... Foto 10. Lá vai. Peguei. Cabou a carga! Mais um. Acho que o meu aí é velho. Menos 125 na Astra, menos 100 na Viper. Ixi, quebreu o car... Não, não pica, não pica, não pica. Entrou, entrou. Vai! Pica! Vou clicar. Diz, não pica bem. Cara, nos dois bombos é muito forte o Krozaaki. Tem uma ult da Viper, e que o cara utta daqui mirando num pixel que é tipo, por aqui. E aí o cara consegue plantar em qualquer lugar do bomba aqui na frente, e ele consegue recuar pra cá. E aí fica muito roubado, né? E na B dá pra fazer a mesma coisa, aqui da rua ou aqui. Eu vou tacar o dash da jet pra você, Coriê. Eu tenho o dash da jet. Vou tacar o dash da jet. Tá ok? Tudo bem? Boa. 126. Ai, cara, eu tô muito trolado, mas tô automático, velho. O que? Eu tô tentando, velho, ó. Tapa na cara, tapa. Tapa na cara, tapa na cara. Quando eu morrer aqui, eu vou pegar um energético de uma marca que eu não posso divulgar. Eu tô há cinco dias sem energética. Cinco não, seis dias. Olha a parede de calma. Alguém tá com a Wanda, o prepúcio do caos aí? Abaixa a p***a, não falou nada, correio. No próximo, p***a. Esse peçugão não pode ter custo, velho. Vai radar. Caralho, eu fiquei tonto, filho. Achou a parede de cair, você não falou nada, piada. Não, é porque eu não achei que você ia ser maluco o suficiente de comer meus dois venenos e furar a parede, velho. Tapa na cara, Tsuka, vai. Sequência de cinquenta. Eu, eu joguei na moral, eu joguei na moral. Eu não puxei, eu não puxei, mano. Menos oitenta, Nasra. Acho que eu quero pegar um energético também. Mano, aqui tem três na geladeira, tá ligado? Só que, mano, coitado deles. Se eu não tomar, ninguém vai tomar. Eles vão ficar lá, abandonados, tristes. Olha aqui na depressão do energético, parado lá. Por isso que eu compro todos os super... Chega! Lá, vai, vai, vai. Peguei! Mais um comigo, foi aqui, o diabo. Tava long, né? Sim. Sim, tá louco. Vou, vou, vou. Acabou de smokar, aproxima aí pra bangar e fazer o que você faz. Fazer o que você faz. Fazer o que você faz. Eu tô padrão aí, eu... 147.660. Boa! Eu tenho um amigo que decidiu, parou de tomar energético. E toda vez que ele sentia vontade de tomar, ele mamava um amigo pra passar a vontade. Nice! Eu sou seu amigo. Eu quebro. Vou abaixar. Vou serra, eu tô aqui na contenção. Ele pode bangar, mas eu vou ficar off-bang. Vai conseguir o que eu não vou fingir. Boa, era o meu. Ah, caralho! 120. Decoou os outros, decoou os outros. Ué. Ué. Matou o chão. Tem que ver se necessário. Dá pra reportar pro terrorismo, normalmente, toma bang. Você coloca sabotando a equipe e escreve terrorismo, furagido, ladrão, bandido, inimigo da paz. Dois lados, pelo bom, mais outros lados, pelo bom. Ah, e aí, pai, quebre tudo, pai. Peguei. Aqui, na versão. Vai, falta. Não, três, três. Não, três, três. Passa-se. Um. Um, quatro, cinco. Um, quatro, cinco. Ok. Uma pausinha. Arma aqui. B com as outras, 10. B com as outras. Ah, vão andar no meu pé. Lá vai, faltou. Lá vai. Lá vai. Mais um mês na live. Já consegui subir pro... Se tivesse donado de frente, ninguém tinha morrido, velho. Mano, tem uma novidade muito da hora que me liberará agora pra poder falar. Só que eu não sei se eu falo ou se eu faço um anúncio mais pica no final do dia. Acho que eu vou deixar vocês curiosos. Só uma palavrinha? Só uma palavrinha? Vai, eu vou soltando... Vou soltando os pedacinhos e aí vocês vão tentando ligar os pontos, beleza? E aí, quando acertarem, eu falo. Ó, vai ser fácil. Lembra que eu falei do ascensão? Vai acontecer dia 8 e 9 de julho, né? Não vou poder ir. Não vou poder estar em São Paulo. Ah, esse campeonato nem vai estar rolando. Como é que eu vou estar em Tóquio, porra? Aí, liga os pontos direito, mano. Vocês parecem aquelas crianças que tem aqueles negócios de ligar os pontos. Liga 1 no 30, velho. Liga 1 no 2. Guys, vamos ligar mais um ponto que eu já falei pra vocês 100 vezes. Eu não tenho visto. Não posso ir para os Estados Unidos. Não, o que eu vou voltar com a Júlia, cara? Não, eu não vou ser papai, cara. 2 em 2, como é que eu vou voltar? 145. 155. Calma, vamos ligar os pontos, galera. Francês, francês. Ó, mais um ponto legal, hein? Francês. Vai visitar o Neymar? Acertou. Vou para a Twitch com o mano. Convidado pela Twitch pra ir. Vai ser em Paris. Tô me cagando todinho de ir pra lá. Sozinho. Só que tem muita coisa que eu tenho que ver ainda, mano. Que eu não sei fazer, velho. Tipo, como é que eu uso dinheiro lá fora? Porra, mas... Tá em francês o nome do hotel, mano. Eu não sei francês. Mano, eu tenho veneno. Dá pra ganhar? Ah, mano. Ah, mano. Caralho, eu tenho veneno, amigo. Mas não sei, velho. Se eu tivesse outro veneno... Tá na aviante avançada, galera. Todos aqui. Todo mundo aí, todo mundo aí, galera. Vamos, vai. Corre bem, corre bem, corre bem. Esse cara tá me pegando feio, mano. Mano, eu não sei o que eu fazer, cara. Porque isso tinha quatro caras aqui pra A, velho. Mano, eu falo o seguinte. Raze, vai voando aqui, ó. Junto com a Bang da Sky de início. Otsuka, depois se tu Bangar pra ele, tu volta pra cá pra poder dronar. A gente vai expletar essa A. Raze domina com tua Bang de primeiro tempo. E a gente vai no Graffiti depois com teu lobo. Mano, vamos fazer de novo, guys. A gente perdeu muitos alms e poucas coisas deram certo. Só repete. Otsuka, tu vai ter uma pop? Ele vai desmocar, calma. Cuidado com a costa da meia, guys. Tirei trevo. Corre bem, corre bem, corre bem. Mano, vem A, vem A, Otsuka. Vem A, vem A, vem A. É mais seguro, é mais seguro. Pode ir pra qualquer lugar. Valeu, hein, guys. Jogou o concurso, nice, né? Bora, mais uma? Saideira, vai. Não existe ganhar a saideira. Boa sorte aí agora nesse Radiante. Chama o Nu aí que ele queria e doa.